Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de pau, do tamanho de um mês Para que ela dissesse, ai meu Deus, dá uma mesa Ai meu pau, ai meu pé de pau Quando eu toco o pé, eu esqueço da vida Meu Deus, assim dá o meu pau, tá cheio de pau Eu só queria ter um cavalo Cê chega, cai fora daqui Tá bom, mas não se irrite Vou chupar o teu pau, vou botar na tua mesa Vou chupar teu mijoado Vou te dar um pé, você goza na minha mesa Você Então estávamos fora do ar por problemas técnicos